Olá, gente! Franci Relatando. Então, eu fiz um vídeo, há um tempo atrás, falando sobre uma experiência que eu tive em relação a um objeto não identificado. Tanto é que eu não estava só. Tinha uma pessoa comigo e ela também viu. O que seria, Franci? Bom, eu estava sentada numa calçada onde eu morava e eu olhando para o céu, vi aquela luz ali parada, de repente fez aquele movimento brusco de um lado para o outro e voltou para o mesmo lugar e parou. Aí falei para a pessoa, olha para ali, está vendo? Ela assim, é uma estrela, se não, continua olhando, ela já se movimentou. Então, aquele objeto se movimentou, dessa vez fez um círculo e parou. Aí ela disse, vamos embora que eu estou com medo. Correu, eu fiquei lá, com medo, mas fiquei. E parou, de repente, estava uma luz assim, como se fosse uma florescente. De repente, uma luz meio aqui vermelha e subiu. Eu até pensei que era drone, que eu morava próximo ao aeroporto. Até pensei que talvez seria um avião, mas aqueles movimentos bruscos para um avião. Então, um drone que estava muito alto para um drone, eu percebi que realmente não era nenhuma coisa nem outra. Era uma coisa sem explicação. Então, eu fiquei, na época, focada sobre isso e todas as mesmas horas, desde a primeira visão que eu vi sobre esse objeto, eu sentava na calçada e tentava ver se aquele objeto iria aparecer. E, de fato, nunca mais apareceu. As pessoas têm manias de confundir extraterreno com intraterreno. Intraterreno? Eu deixo aí para os cientistas, mas o que eu posso entender e o que eu posso falar para vocês são povos, civilizações antigas. Aí tem muitas histórias, muitas lendas de pessoas que vivem abaixo da terra, intraterrenos. Extraterrenos são que vivem acima, que vivem num plano mais alto. Isso vai envolver religiões, que é uma teoria, gente. É um assunto muito plano, muito relativo. Então, intra é o que vive abaixo da terra e extra é o que vive acima da nossa atmosfera e outras galáxias, que são outros planetas, enfim. Mas, a minha opinião é o seguinte, na minha opinião, existe sim vida fora do nosso planeta. Porque o ser humano é muito egoísta, não é? O ser humano acha que é o único ser que o sagrado deu o poder da inteligência para fabricar, criar, elaborar coisas, objetos, serem inteligentes. É muita arrogância nossa, é muita proporção nossa pensar que somos os únicos. Mas, vocês já ouviram falar sobre a área 51? Tem vários vídeos, tem vários documentários, tem teorias, tem contradições. Um documentário mostra uma coisa, outro documentário vai lá e rebata e mostra que não é aquilo que nós estávamos pensando que era. Mas, será mesmo que somos os únicos a ter essa inteligência? Somos os únicos beneficiários que o sagrado deu para termos a nossa inteligência? É muita prepotência nossa pensar dessa forma. Vocês ouviram isso? Deixa eu dar uma olhadinha, gente. Então, vamos ser mentes abertas em relação a isso. Porque a tecnologia surgiu, gente, na era da computação. Antigamente, na era o Word, Excel, enfim, surgiu de uma forma esplêndida. Mas foi o ser humano mesmo que trabalhou e fez com que surgisse, evoluísse a tecnologia a qual todo mundo tem hoje acesso à internet, a computadores, a tablets, a celulares, com várias tecnologias. Será que não foi outras vidas inteligentes? Extraterrenos. Vamos colocar aqui no popular. Extraterrestres. Chegaram aqui na Terra. Passam informações. Passam as suas ideias. Onde é que eu posso falar agora? Gente, eu juro, eu fiquei com medo desse rosnaço. Eu cheguei até ali, mas não tive coragem de olhar. Ainda bem que o vigia passou, né? Se fosse alguma coisa, o vigia tinha até voltado. Mas, enfim. Também tem a história, não é? Que em documentários, fizeram fotos e vídeos de naves extraterrenas que foram abatidas, derrubadas no caso, e mostraram vídeos de seres extraterrestres. Deixa aí abaixo no comentário, porque esse é um assunto muito relativo, um assunto amplo. Eu gosto muito de ufologia. Porém, aqui eu vim deixar a minha opinião. Eu vim deixar a minha opinião. Não pesquisei, não estudei pra isso. Vim deixar aqui a minha opinião. Ser humano realmente não é egoísta. Só que é pra si. Ele acha que pode tudo. Ele elabora os seus próprios pensamentos. Realmente existe. Pessoas que estudam. Pra fazer as coisas certinhas, como os cientistas. Como os bioquímicos. Como entre outras pessoas. Que estudam, fazem suas faculdades. Não é? Se formam. Estudam pra isso aí. Mas sobre vida. Não entra extraterrestres. Quais são as suas opiniões? O que eu vi, eu vi. O sagrado sabe que eu não tô mentindo. A outra pessoa que estava comigo viu. O movimento brusco. Parava. Brusco parava. Depois começava a rodar. Parou. Era uma cor florescente. De repente ficou vermelha e... Sumiu. Drone eu sei que não era. Avião. Também sei que não era. Apesar de que na época eu morava próximo ao aeroporto. Deixa aí abaixo nos comentários as suas opiniões. Ah, gente. Por favor. Não zombem. Se vocês não gostam do assunto, não zombem. Apenas respeitem. Tá bom? Ó. Tiro nosso parque pra vocês. E vamos deixar de ser egoístas, tá? Existe sim, na minha opinião. Vida extra. Terrenas, terrestres e outras galáxias. Milhões e milhões e milhares de milhões e anos luz. É a minha opinião.